O governo federal intensificou o combate ao telemarketing abusivo. Com a ação da Secretaria Nacional do Consumidor e de Procons de todo o país, 180 empresas tiveram as atividades parcialmente suspensas. A Anatel abriu ainda uma consulta pública para receber denúncias da população. Desrespeitosas. É assim que Dona Cleonice define as ligações de telemarketing. Era 10 em 10 minutos, estavam ligando, sempre pessoas diferentes. Mas olha, cansou, viu? E cansa até hoje, de vez em quando estão ligando. É cinco ligações por semana. Para impedir essa prática, a Anatel determinou que a partir do dia 8 de junho deste ano, todas as empresas de telemarketing teriam que usar o código 0303 para facilitar a identificação do serviço pelo consumidor. Sendo assim, o atendimento da ligação passou a ser opcional. Também no mês passado, a agência proibiu as ligações realizadas por robôs, as chamadas robocalls. Mas as medidas tomadas pela Anatel ainda não resolveram o problema. Muitas empresas insistem em descumprir as normas. As reclamações sobre chamadas indesejadas continuam frequentes. Eu mesma ainda recebo várias ligações por dia. A Secretaria Nacional do Consumidor entrou em campo e vem notificando operadoras de call center, bancos e financeiras. 25 empresas terão 10 dias para informar a Senacom os métodos que utilizam nas vendas por telefone e comprovar a adoção de medidas de combate ao abuso. Não se trata de proibir o telemarketing ou de proibir as chamadas de cobrança, mas que pelo menos haja uma racionalização do uso da rede. A Anatel também decidiu apertar o cerco contra as ligações indesejadas. Abriu uma consulta pública pela internet. Até 8 de agosto, a população pode ajudar com denúncias e sugestões. O questionário com seis perguntas está disponível no site da agência. Iremos realizar uma fiscalização nessa empresa e, muito provavelmente, ela será objeto de um processo sancionatório, ou seja, vai levar uma multa e poderá ter as suas linhas telefônicas bloqueadas. Obrigado. Obrigado. O que é isso?